A sua bênção, Mãe, Deus te abençoe, minha filha, te amo muito, Deus te abençoe. Sabe, Mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha, que um dia Ele lhe deu, para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, Mãe, ainda estava em sua barriga, e já senti amor, até a música que mais gostava, eram as batidas do meu coração, Embalando o seu sono e as emoções. Mas, sabe, Mãe, é você a maior bênção que alguém já pude ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda... Mãe, ainda estava em sua barriga, e já senti amor, até a música que mais gostava, Mãe, ainda estava em sua barriga, e já senti amor, até a música que mais gostava, Mãe, ainda estava em sua barriga, e já senti amor, até a música que mais gostava, Mãe, ainda estava em sua barriga, e já senti amor, até a música que mais gostava, autant de A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL